Eu tô aqui no bar, aquele ao lado de sua casa Não entendi a mensagem, bem longe você ia morar A culpa é da cerveja, que eu acredito Diz que lembrou só porque bebeu Conta a outra, essa desculpa já não cola mais Fale a verdade que se arrependeu Que tá sofrendo e não me esqueceu Agora é tarde e eu não quero te ver A culpa é da cerveja, beba algo que é melhor pra você Agora é tarde e eu não quero te ver A culpa é da cerveja, beba algo que é melhor pra você Eu tô aqui no bar, aquele ao lado de sua casa Eu não entendi a mensagem, bem longe você ia morar A culpa é da cerveja, que eu acredito Diz que lembrou só porque bebeu Conta a outra, essa desculpa já não cola mais Fale a verdade que se arrependeu Tá sofrendo e não me esqueceu Agora é tarde e eu não quero te ver A culpa é da cerveja, beba algo que é melhor pra você Agora é tarde e eu não quero te ver A culpa é da cerveja, beba algo que é melhor pra você Agora é tarde e eu não quero te ver A culpa é da cerveja, beba algo que é melhor pra você Agora é tarde e eu não quero te ver Se a culpa é da cerveja, beba algo que é melhor pra você Lembra das mensagens que eu falei que te amava Você respondia a outra coisa, nem disfarçava Eu entendi, não precisa explicar Hoje cê tá batendo Amanhã cê vai levar Agora tô em outra, você tá sozinha Acolhendo o que plantou, vai atrás do seu amor Mas nem se o tempo quisesse voltar Eu não voltaria Você quisesse Mas nem se o tempo quisesse voltar Eu não voltaria Eu tô feliz assim Lembra das mensagens que eu falei que te amava Você respondia a outra coisa, nem disfarçava Eu entendi, não precisa explicar Hoje cê tá batendo Amanhã cê vai levar Agora eu tô em outra, você tá sozinha Acolhendo o que plantou, vai atrás do seu amor Mas nem se o tempo quisesse voltar Eu não voltaria Você quis assim Mas nem se o tempo quisesse voltar Eu não voltaria Eu tô feliz assim Agora eu tô em outra Nenê, não, não Você fala por aí Que já me esqueceu Porque toda vez que bebe Seu aço, eu sou eu Eu sei que tô errado Nem sei se tem perdão pro que eu vi Mas se você já superou Quero que seja feliz Se foi capaz de superar Deixe sofrer do que mereço Se eu fracassar, me ensine a desapegar Siga a sua vida, eu vou tentar seguir a minha Se foi capaz de superar Deixe sofrer do que mereço Se eu fracassar, me ensine a desapegar Siga a sua vida, eu vou tentar seguir a minha Mas se não conseguir Sabe onde me encontrar Você fala por aí Que já me esqueceu Porque toda vez que bebe Seu assunto sou eu Eu sei que tô errado Nem sei se tem perdão pro que eu fiz Mas se você já superou Quero que seja feliz Se foi capaz de superar Deixe sofrer do que mereço Se eu fracassar, me ensine a desapegar Siga a sua vida, eu vou tentar seguir a minha Se foi capaz de superar Deixe sofrer do que mereço Se eu fracassar, me ensine a desapegar Siga a sua vida, eu vou tentar seguir a minha Se foi capaz de superar Deixe sofrer do que mereço Se eu fracassar, me ensine a desapegar Siga a sua vida, eu vou tentar seguir a minha Mas se não conseguir Mas se não conseguir Sabe onde me encontrar Mas se não conseguir Sabe onde me encontrar Siga a sua vida, eu vou tentar seguir a minha Se eu fracassar, me ensine a desapegar Eu vou tentar seguir a sua vida, eu vou tentar seguir a minha Se eu fracassar, me ensine a desapegar O paredão já tá ligado, o volume tá no falo As novinhas tão chegando, hoje tem rabetão irando Até o meu cavalo agora tá dançando Não pode ver um rabetão com essa sapatinha Não sei o que acontece, tem dia que ele toma mais cachaça E eu até meu cavalo também caiu nas poeiras Fica me imitando, arrastando o pé e fazendo poeira Até meu cavalo também caiu nas poeiras Fica me imitando, arrastando o pé e fazendo poeira Fica me imitando, arrastando o pé e fazendo poeira Eu tô bloqueado no seu celular, amor eu preciso tanto te falar Ouça pelo menos o que eu tenho pra dizer Até pra viver eu preciso te ver Me dê uma chance, eu quero te provar Você vai saber o quanto eu amo você Eu tô naquele bar, bebendo ao fundo de chorar Mas eu só saio daqui, quando você voltar Só paro de beber, quando me perdoar Eu tô naquele bar, bebendo ao fundo de chorar Eu tô naquele bar, bebendo ao fundo de chorar Mas eu só saio daqui, quando me perdoar Ou a cerveja acabar Eu tô bloqueado no seu celular, amor eu preciso tanto te falar Ouça pelo menos o que eu tenho pra dizer Até pra viver eu preciso tanto te falar Me dê uma chance, eu quero te provar Você vai saber o quanto eu amo você Eu tô naquele bar, bebendo ao fundo de chorar Mas eu só saio daqui, quando você voltar Só paro de beber, quando me perdoar Eu tô naquele bar, bebendo ao fundo de chorar Mas eu só saio daqui, quando me perdoar Ou a cerveja acabar Ela é top demais, igual ela não tem Somos diferentes, igual a nós ninguém Ela vai pra balada Com suas amigas e eu pro forró Sem me preocupar Casal diferente Fazendo inveja muita gente Ela curta o sertanejo E dança rebolando Eu gosto de forró Eu gosto de dançar beijão Quando ela chega, o desejo vem queimando Aí é eu e ela Sozinho embaixo dos panos Ela curta o sertanejo E dança rebolando Eu gosto de forró Eu gosto de dançar beijão Quando ela chega, o desejo vem queimando Agora fantasminha Pra você eu tenho os planos Ela é top demais, igual ela não tem Somos diferentes, igual a nós ninguém Ela sai pra balada Com suas amigas e eu pro forró Sem me preocupar Casal diferente Fazendo inveja muita gente Ela curta o sertanejo E dança rebolando Eu gosto de forró Eu gosto de dançar beijão Quando ela chega, o desejo vem queimando Aí é eu e ela Sozinho embaixo dos panos Ela curta o sertanejo E dança rebolando Eu gosto de forró Eu gosto de dançar beijão Quando ela chega, o desejo vem queimando Agora fantasminha Pra você eu tenho os planos Eu, cansado de vender gás Enchendo o saco das pessoas Eu, cansado de vender gás Oito horas da manhã Agora Tô vendendo cachaça Começo de cachaça Começo de tardezinha E fico a noite todinha Olha o carro da cachaça passando na tua rua Tá baratinha, tá baratinha Nós troca até em latinha Alô dona de casa Alô dona de casa Se tem alguma coisa aí com teu marido Ele não usa mais Traga pra cá Que nós troca em cachaça Nós lava o bicho com cachaça Nós dá uma surra de cachaça E depois Nós come o bicho com cachaça Nós lava o bicho com cachaça Nós dá uma surra de cachaça E depois Nós come o bicho com cachaça Eu, cansado de vender gás Enchendo o saco das pessoas Oito horas da manhã Agora Tô vendendo cachaça Começo de tardezinha E fico a noite todinha Gritando assim ó Olha o carro da cachaça passando na tua rua Tá baratinha Nós troca até em latinha Alô dona de casa Se tem alguma coisa aí com teu marido Ele não usa mais Traga pra cá Que nós troca em cachaça Nós lava o bicho com cachaça Nós dá uma surra de cachaça E depois Nós come o bicho com cachaça Nós lava o bicho com cachaça Nós lava o bicho com cachaça Nós dá uma surra de cachaça E depois Nós come o bicho com cachaça Nós lava o bicho com cachaça Nós dá uma surra de cachaça E depois Nós come o bicho com cachaça Música 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 É hora de forrosar Fim de semana chegou Oh, 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 oh É hora de forrosar Fim de semana chegou Oh, 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 oh Chama a galera Quero todo mundo lá Até a flecha do piseiro Você não pode faltar Chama na bota Pra poeira levantar Arquinho coro Como quero ver Quem vai pisar Pisar pra esquerda Pisar pra direita Faz quadradinho Mexe pra lá e pra cá Pisar pra esquerda Pisar pra direita Não precisa jogar água Poeira vai dominar Vem quicando Vem quicando Até bater no paredão E vem quicando Até bater no paredão Vem quicando Vem quicando Até bater no paredão Chama na bota Pra subir o coerão E vem quicando Vem quicando Até bater no paredão E vem quicando Até bater no paredão Vem quicando Vem quicando Até bater no paredão Chamando a bota Pra subir o coerão É hora de forrosar Quero ver quem vai pisar Pisar pra esquerda, pisar pra direita Faz quadradinho e mexe pra lá e pra cá Pisar pra esquerda, pisar pra direita Não precisa jogar água, a poeira vai dominar Vem quicando, vem quicando até bater no paredão E vem quicando até bater no paredão Vem quicando, vem quicando até bater no paredão Chamando a bota pra subir o poeirão E vem quicando, vem quicando até bater no paredão E vem quicando até bater no paredão Vem quicando, vem quicando até bater no paredão Chamando a bota pra subir o poeirão E vem quicando, vem quicando até bater no paredão E vem quicando até bater no paredão Vem quicando, vem quicando até bater no paredão Chamando a bota pra subir o poeirão Transcrição e Legendas Pedro Negri